Quando o prefeito apoia a gente Eita, abri aqui Quando o prefeito apoia a gente, eu acho que facilita Um pouco mais pra gente, né? Tipo, hoje em dia vocês conseguem cantar em shows Exemplo, eu tô no Marco Zero e vai ter um evento agora, né? Do Novembro Brega, que eu acho que é 16, 17, 18 Ou é 17, 18, 19 Três dias de brega, né? E eu tô vendo que o prefeito, e até vocês estão junto com ele ali, né? Aconselhando, tentando moldar essa Essa quebra, trazer o brega pra rua E etc, né? Assim, tipo, tem até Tem uma música agora que estourou da gente Que faz, é a tua parte Do prefeito Eu não sou prefeito, não vivo de promessa Pronto, então Essa parte aí, a gente já não joga isso pra João Campos Porque João Campos foi um cara de palavra Que ele disse Ó, a gente tá com o projeto do brega A gente vai Vai transformar a vida de vocês pra melhor A gente vai quebrar o preconceito Porque a gente vê que vocês são da periferia E a gente vai dar uma oportunidade de vocês Terem o espaço de vocês Assim como o frevo, o maracatu Sim E entre outros ritmos Então ele falou Eu vou fazer isso E eu disse Mentira do caralho Olha, mais um pra falar Mentira Vou acreditar em tu não Enfim Eu acreditei Na realidade, o Thiago Gravações acreditou muito Sim E disse, ó Vamos apoiar o cara Vamos apoiar Vamos mudar a nossa palavra aqui Sim Vamos fazer um mutirão aqui pra ele e tal E ele cumpriu com a palavra dele Ele ajudou bastante E ajuda até hoje o brega O brega, se você ver há cinco anos atrás Ele não tinha um projeto de lei Sim Que o brega era cultura Patrimônio imaterial Entendeu? Sim Do Brasil, do Nordeste, do Pernambuco, de Recife Não tem, não tem Então hoje tem Polos, cantor de brega funk Não tocava Só tocava se fizesse participação com outro artista Que não tocasse brega E é bem rápido Rápido é uma música Se tiver muito estourada E chama A artista de brega Não tinha nota Nota é aquela Nota fichal que você tira Pra poder fazer o show Não tinha Não podia ter Então hoje O brega e o brega funk Tá muito assim Tá muito bem quisto No olhar do governo Nas ruas Então o João Campos foi um cara muito foda Que conseguiu realizar sonho de várias pessoas Sonho de Reginaldo Rossi De Michele Melo De Sheldon Essa galera luta desde sempre Muito tempo Muito tempo E eu tava lá na mesa do galo assim Dando entrevista E tipo Vários artistas antigos Tipo Troia Tava lá Lequinho Tocha Conte Sobrega Conte Sobrega E eu tipo Meu Deus Eu tô fazendo o que aqui Eu tô representando Tô dando a minha fala aqui Pro brega funk Pro brega romântico Pra tudo Fica nervoso Não fiquei tranquilo Eu dei minha entrevista normal E tal Então eu tive que manter a postura E tava todo mundo me olhando Assim porra Se eu tô aqui É porque eu mereço Eu tenho mérito Sim tenho mérito Mas Outras pessoas também ali Eles mereciam estar no meu lugar Eles mereciam falar também Mas Por eles eu falei E deu nome Eu falei o nome de várias pessoas Mas Tô muito feliz Com Com a promessa que João Campos cumpriu Com o nosso prefeito Isso aí mudou muito as vidas E aí